Presta atenção, não adianta você pegar um cabeçote desse aqui e colocar no motor 1.6, 1.8 ou mesmo 1.9 de rua. Não vai te resolver a vida você ter um cabeçotão gigante desse, porque tudo muito arrombadão, tudo muito grandão, o carro fica morto de baixa. Eu já cansei de falar em vários vídeos, várias palestras minhas, vários cursos meus, que carro turbo, carro aspirado de rua, 80, 75, 80% do tempo você anda passeando com o carro. Um carro preparado de rua pode ser turbo ou aspirado, tá? Então você anda mais tempo passeando, andando, manobrando ele do que de pé no fundo. Ah Eduardo, você não sabe nada que eu só ando acelerado no meu. Cara, são raras as exceções e dependendo da cidade onde você mora, tá? Então não adianta você ter um cabeçotão desse para um carro de rua. É melhor você ter um cabeçote desse aqui, que vai trazer aí seus 400 até 400 cavalos para o seu carro de rua e vai ficar muito, mas muito melhor de baixa. Pessoal, esse é o famoso Stage 1, tá? O que que a gente, vocês depois inclusive eu vou mostrar para vocês, a gente fazendo o cabeçote do Fusca, exatamente o que tem feito nesse cabeçote aqui e o que tem no cabeçote do Fusca, tá? É um Stage 1. A gente faz o polimento dos dutos, aparando as arestas, tá? Um Stage 1, você não precisa gastar muita coisa nele. Você vai comprar aquelas lixas rotativas. Se você tiver uma liminha rotativa para você comer mais fácil as arestas, melhor. Ó, duto de admissão, duto de escape. Pode ver, não é nada muito grande, porém é muito bem polido, ó, tá? Tirado, simplesmente aparado as arestas, ó. Não é nada gigantão. Deixa eu colocar esse aqui de pé. Olha a diferença aqui. Esse aqui realmente é um cabeçote bem mais aberto, porque ele é de um turbo A, tá? É um cabeçote de uma categoria, pode ser para um turbo B, pode ser para uma categoria de desafio, não importa. Estamos falando de um motor para trazer mais de mil cavalos, né? E mil e cem, mil e duzentos cavalos, talvez dependendo da turbina que usar até um pouquinho mais. Agora, esse carinha aqui gasta-se bastante dinheiro, porque são válvulas especiais, prato, mola, chaveta, comandão, entendeu? Aqui não. Você vai gastar, o que você vai fazer? Você vai desmontar o seu cabeçote, você vai comprar um jogo, né, várias lixas rotativas, né? Aquelas lixinhas rotativas, redondinhas, de várias medidas. E você pode fazer com uma furadeira, isso mesmo. Você não precisa nem ter uma esmerilhadeira a ar, nem elétrica, nem nada. Você pode fazer com uma lixadeira. Então, você vai fazer o polimento dos dutos, tá? Você vai fazer o polimento de todos os dutos. Depois dos dutos polidos, você vai pegar e vai levar na retífica. E vai falar para o cara da retífica de cabeçote, ó. Eu quero fazer os ângulos, né, os graus na válvula e na sede de válvula. E aí A CIDADE NO BRASIL